Olá, bom dia. Os três poderes invadidos e depredados. Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal são alvos de ataques e destruição. Presidente Lula decreta intervenção federal na segurança pública da capital do país até o fim do mês e promete punição aos vândalos. Alexandre de Moraes afasta governador do Distrito Federal após os atos antidemocráticos. A AGU vai criar força-tarefa para cobrar indenizações por danos ao patrimônio público. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal após atos violentos que resultaram na invasão do Congresso, Planalto e STF e também na destruição dos prédios públicos. Até agora, mais de 300 pessoas foram presas. Quem está lá na Esplanada dos Ministérios e tem as informações ao vivo pra gente, é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. É assim que chegou a Brasília. Na noite de ontem, o presidente Lula visitou o Palácio do Planalto e o Supremo, o prédio do Supremo Tribunal Federal. No STF, ele foi recebido pela presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, e pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Lula disse que os golpistas responsáveis pelos atos de vandalismo serão identificados e punidos e que retorna ainda hoje os trabalhos no Palácio do Planalto. Neste domingo, o presidente decretou intervenção federal no Distrito Federal na área de segurança pública. Ele nomeou como interventor o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. Já nesta madrugada, Capelli informou que a situação no DERF estava controlada e que tudo será devidamente apurado. Ele também informou que não vai permitir a continuidade de concentrações que funcionem como incubadoras de planos contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, nesta madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A vice-governadora, Celina Leão, assumiu o cargo temporariamente. Vamos ver na reportagem qual foi o tamanho da depredação ao patrimônio público. As cenas são chocantes. Vandalismo, destruição, crimes. Numa ação antidemocrática, terroristas invadiram a esplanada dos ministérios e tomaram as sedes dos três poderes. Os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram ocupados e depredados. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostrou como ficaram as salas no Planalto. No segundo andar do Palácio do Planalto, como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui esse monitor. Olha aqui, Vadir. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. O caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala no gabinete de segurança institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, para visitar áreas afetadas pelas chuvas. Ele garantiu que todos serão identificados. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente no que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. O presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. O interventor é Ricardo Garcia Capelli, nomeado secretário-executivo do Ministério da Justiça. A Advocacia-Geral da União enviou uma série de pedidos para o Supremo Tribunal Federal ainda na tarde de domingo. Entre eles, a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, exonerado na tarde de domingo. E de demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões. A imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o país. E a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares. A AGU também pediu ao STF que determine às plataformas de mídias e redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover de algum modo atos de invasão e depredação de prédios públicos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que na noite de domingo foram identificados outros ônibus a caminho de Brasília. Sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão, desse ato de terrorismo, mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. O ministro da Justiça falou sobre os ataques, a intervenção federal no DF, as prisões em flagrante e as investigações que já começaram. Flávio Dino afirmou que ninguém vai destruir a democracia. Alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do DF nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão, não conseguirão destruir a democracia brasileira. Olha, Renata, a Controladoria Geral da União informou que vai orientar todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a proceder à apuração dos fatos e punir exemplarmente os servidores públicos federais que tiverem participado dos atos de vandalismo. Eles podem ser demitidos por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Já a Polícia Federal instalou gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques. Grupos táticos da PF de vários estados já foram mobilizados e iniciaram perícias e identificação dos responsáveis, inclusive com sistemas de identificação facial. A segurança do presidente da República também foi reforçada. Em outra frente, a Advocacia Geral da União criou uma força-tarefa para cobrar indenizações por danos ao patrimônio público. E ainda falando sobre a intervenção federal decretada ontem pelo presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão extraordinária em que os parlamentares devem definir, devem apreciar ainda hoje esse decreto do presidente. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E ainda não se sabe o tamanho dos prejuízos com toda essa destruição. Além das vidraças, móveis, equipamentos, obras de arte foram destruídas. Uma delas é o quadro As Mulatas, do pintor carioca de Cavalcante. A tela de 1962, que fica no Palácio do Planalto, teve várias perfurações. E antes das invasões em Brasília, o presidente Lula visitou em Araraquara áreas afetadas pelas fortes chuvas na região. Acompanhado pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva, Lula foi ao local em que uma cratera foi aberta devido às fortes chuvas na cidade em dezembro. O mês teve o dobro da média histórica de chuvas, registrada desde 2017. Foram 507 milímetros, contra a média de 242 milímetros. No acidente considerado pelo prefeito como a maior tragédia natural da história da cidade, no último dia 28 de dezembro, foram 200 milímetros de chuva em apenas seis horas. Uma cratera foi aberta no meio de uma avenida e um carro foi levado. Todos os seis ocupantes morreram. Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara, e sobretudo às vítimas, aos parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. A situação de emergência na cidade foi reconhecida na última quinta-feira, dia 5, e o governo federal fará reuniões com a prefeitura para definir os projetos de recuperação da cidade nesta semana. Na terça-feira, nós já temos uma reunião conjunta do Ministério das Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional e a prefeitura de Araraquara, sob a liderança do prefeito Edinho, com as suas equipes, uma vez que o Ministério da Integração entrará já, pós reconhecimento da situação de emergência, com a aprovação dos projetos que o prefeito Edinho está apresentando, os recursos disponíveis para a recuperação das áreas atingidas pelo desastre. E na sexta-feira, o presidente Lula coordenou a primeira reunião ministerial do novo governo. O presidente Lula começou reafirmando os compromissos assumidos durante a campanha. É possível a gente fazer esse país voltar a sorrir. É possível fazer essas pessoas voltarem a sonhar. E a nossa obrigação é de transformar esse sonho em realidade. Esse é o compromisso de cada companheiro e de cada companheira que assumiu esse ministério. Lula falou sobre as obras paradas na educação e garantiu que retomar é uma das prioridades. Nós temos 4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é instituto federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. Porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Na saúde, o presidente citou programas como farmácia popular, mais médicos, entre outros que foram extintos ou esvaziados, e falou sobre a importância de reverter o que chamou de destruição. O presidente aproveitou o encontro com os ministros para alertá-los sobre a conduta nas pastas. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometer algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Esse encontro encerra a primeira semana de trabalho do novo governo. Foram cerca de três horas de conversa para alinhar as ações de todas as pastas e definir os próximos passos para os primeiros 100 dias de governo. A todos os ministros, Lula pediu harmonia com o Congresso Nacional. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado ou cada deputado, cada senador ou cada senadora que o buscar. E o escolhido para falar depois da reunião foi o ministro da Casa Civil. Na conversa com os jornalistas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a reunião ministerial serviu para definir as diretrizes, prioridades e o ritmo das entregas das obras do governo. Nas próximas semanas, a Casa Civil vai receber as ações prioritárias de cada ministério e, a partir daí, será montada uma agenda com as metas para os 100 primeiros dias de governo. Iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos, de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas da educação, com uma retomada e entrega, ainda no primeiro semestre, de escolas e creches que estão paralisadas. O ministro destacou que o governo federal vai ter um programa de combate à fome transversal, com a participação de vários ministérios. Aquelas temáticas, como é o combate à fome, que reúne mais de um ministério, nós vamos, nas próximas semanas, botar eles juntos e afunilar um roteiro de propostas com um único, que não vai ter mais de um programa de combate à fome, só vai ter um programa, e que nós precisamos combinar as sugestões, as iniciativas de cada ministério para ter um programa único para apresentar a vocês. O ministro Camilo Santana apresentou os novos integrantes do MEC. Ao lado da secretária executiva do MEC, Zolda Sela, o ministro Camilo Santana anunciou o comando de sete secretarias, sendo cinco chefiadas por mulheres, além de outros órgãos importantes do Ministério da Educação. Esse time vai procurar se integrar. É preciso olhar desde a creche até a pós-graduação, uma visão sistêmica. Nós vamos rediscutir o novo Plano Nacional da Educação, porque o atual se encerra agora em 2024. Dentre os nomes escolhidos estão Katia Schweigard, na Secretaria de Educação Básica, Denise Carvalho, como Secretária de Educação Superior, Fernanda Paco Baíba, no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Mercedes Bustamante, na presidência da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é responsável pelo Enem, ficou com Manuel Palácios, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Palácios já foi secretário de Educação Básica do MEC, no governo Dilma Rousseff. Durante o evento, Camilo Santana disse ainda que o governo dará prioridade à qualidade da merenda escolar e à retomada de obras de creches e escolas paralisadas. A ideia é que a gente possa retomar essas obras o mais rápido possível, mas isso será anunciado pelo presidente. Depois, em relação também à merenda escolar, à alimentação escolar, há seis anos não há um reajuste nos repassos do Ministério aos estados e municípios, então também é uma questão que nós estamos avaliando, analisando. O estoque de vacinas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos está zerado. Segundo o Ministério da Saúde, os contratos vão ser renegociados para que as doses cheguem até o fim do mês. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. Nós temos aí em torno de 4,2 milhões de vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público seis meses mais, até 4 anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é chegada no final de janeiro. Quanto às vacinas para o público adulto, ela informou que não há problema de desabastecimento, mas de distribuição, o que a pasta pretende resolver nos próximos dias. E.T.E.O. fez um alerta em relação à baixa cobertura da vacinação no país. Segundo ela, 80% da população tomou as duas doses do imunizante, mas apenas 50% do público-alvo tomou a dose de reforço. Sobre a nova variante da Omicron, conhecida como Kraken, identificada em uma paciente de Indaiatuba, São Paulo, a secretária afirmou que a cepa é altamente transmissível e destacou a importância de que toda a população conclua o esquema vacinal contra a Covid-19. O que nós temos de informação a respeito dessa nova variante é a alta transmissibilidade e, por isso, a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais, pessoas que estão com dose em atraso. Como eu falei, essas três doses que nós consideramos como o ideal para a maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. E a gente encerra a edição de hoje com as tristes imagens da destruição das sedes dos três poderes em Brasília. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri